Frio, né? No fim de semana, gente. Ontem, de ontem pra hoje mesmo. Hoje, inclusive, amanhã foi congelante no Planalto Norte. Diversas cidades tiveram registro de geada. Temperaturas abaixo de zero até. Quem traz as informações pra gente lá, direto do Planalto, é o Ednei Vassuaski. É, Sabrina. O amanhecer dessa segunda-feira foi tão gelado quanto de ontem. Ainda não quebra o recorde de ontem. Ontem foi o amanhecer mais gelado do ano aqui no Planalto Norte. Mas hoje, também, as temperaturas amanheceram abaixo de zero em várias cidades aqui da região. Em Itaiópolis foi registrada a menor temperatura. Exemplo de ontem, 2,2 graus negativos. Aqui em Canoinhas, hoje, a gente amanheceu com 1,4 grau negativo. Pra falar a verdade, aqui no Planalto Norte, de todas as cidades do Planalto Norte, apenas Irineópolis, Porto União e Mafra registraram temperaturas positivas hoje, nessa segunda-feira. Ainda assim, todas elas abaixo de 1 grau. Nossos espectadores mandaram várias imagens de hoje cedo, de se amanhecer geladíssimo aqui no Planalto Norte. A geada realmente deu um espetáculo. Ontem, então, a gente teve a temperatura mais gelada do ano. Aqui em Canoinhas, amanheceu menos 1,6 grau. E o Leonardo Carriel foi às ruas pra conferir o espetáculo da geada. O clima frio definitivamente chegou ao Planalto Norte. A previsão do tempo, que indicava temperaturas negativas para o final de semana, se cumpriu. E o frio se fez presente também na paisagem da cidade, que teve geada no amanhecer de domingo. Com as temperaturas mais baixas, o centro da cidade ficou vazio e quase ninguém teve coragem de sair de casa. Como é domingo, assim, eu pude acordar mais tarde, né? Não tive aquela preocupação de acordar muito cedo, né? Porque a gente tem um horário de levantar pra fazer as coisas e sair. Então já deu pra ficar, né? Curtir mais. Desde o início do inverno, há algumas semanas, Canoinhas tem registrado temperaturas cada vez mais baixas. Neste domingo, no entanto, a temperatura mais fria do ano no município foi registrada pelos termômetros. Que indicaram até menos 1,6 grau durante a madrugada. No amanhecer, a temperatura já estava em 0 grau, com sensação térmica de menos 1. A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina alerta que o frio intenso traz riscos para a saúde, como agravamento de doenças cardiorrespiratórias, vasculares e hipotermia. Por isso, o órgão recomenda que a população procure se agasalhar e beber bastante água, evitar locais aglomerados e manter a higiene das mãos como uma forma de evitar o contágio por tais doenças. Segundo a IPAG de Sirã, que é o órgão que monitora as condições climáticas em Santa Catarina, amanhã ainda a gente vai ter um amanhecer bastante gelado aqui no Planalto Norte, mas as temperaturas começam a subir gradativamente a partir da quarta-feira, sem a impossibilidade de geada, mas ainda com manhãs frias, manhãs bastante frias e tardes mais quentes. Essa é a previsão, Sabrina.